E esta é a sua Target Rádio 2016, aqui em 96,9. E se você quer ganhar mais um prêmio aqui, a primeira pessoa que me responder qual foi o brasileiro melhor colocado nos Jogos Paralímpicos no tiro com arco, basta usar aí a hashtag Target Rádio 2016, respondendo quem foi o brasileiro melhor colocado durante os Jogos Paralímpicos aqui no tiro com arco. Uma dica para vocês, ele atirou aqui no Sambódromo. Obrigado, Felipe Saldanha. Mas a resposta não está correta ainda. Felipe Saldanha respondeu aqui no nosso canal do Twitter, o André Muniz. Mas o André Muniz, ele acabou disparando somente até as quartas e finais. Nós tivemos ainda um brasileiro melhor colocado na categoria do arco recurvo. Mais uma chance. Primeira flecha desta disputa, David Drahoneski disparando. Obrigado. 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 Agora sim, o Felipe Saldanha respondendo corretamente a nossa pergunta. Vai ficar colecionando brindes aí, né, Felipe? Resposta Luciano Rezende, que ficou em quarto lugar na categoria do Recurvo Masculino Aberto. Um dos nossos queridos atletas brasileiros que atiraram aqui nos Jogos Paralímpicos. Temos, então, 25 pontos, David Drahoneski. Peter Knick, da Eslováquia. Mais oito pontos, 22 contra 25. Vai na frente aí, Drahoneski, com três pontos de liderança. Stefan Coelho. Atenção. Obrigado. 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 Abre com 9, possível 10 pontos, Peter Knick. Agora com 7 pontos de Drachoneski. Tudo igual, 58 a 58. Obrigado. 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 10 pontos de Peter Knick. Drachoneski quase soltou ali a flecha. Ele se recupera mais uma vez. Ele está perdendo o alvo ali. 8 pontos. Um pouco difícil para o arqueiro quando o vento sopra forte na sua direção. E a mira fica balançando na frente do alvo, soltar a corda na hora certa. Mais 10 pontos de Peter Knick. Pontuação quase perfeita. Talvez seja perfeita uma flecha dele ali. Muito próxima de 10 pontos. Coloca 2 pontos à frente, Peter Knick. Agora com 8 pontos de David Drachoneski. Aumenta essa diferença. 4 pontos. Olhen. 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 Além. Olhen. Tem. Por favor. Obrigado. Iniciando agora a quarta série desta segunda disputa de semifinais. Este é o quarto endo deste jogo. 10 pontos para David Drahunewski. 9 pontos para Peter Knick. A 3-point lead for Knick. 7 pontos para Drahunewski. Mais uma flecha de 9 pontos. 9 pontos para Drahunewski. 9 pontos para Drahunewski. 4-point lead over Drahunewski. 10 pontos para Drahunewski. 10 pontos para Drahunewski. 10 pontos para Drahunewski. O arqueiro que vai para a disputa da medalha de bronze. Esses dois arqueiros já se enfrentaram anteriormente. Essa é a segunda vez que eles estão, então, em um confronto direto. E a primeira vitória foi de David Drahunewski. Marca 10 pontos para Drahunewski. Oito pontos para Drahunewski. Oito pontos para Drahunewski. Oito pontos para Drahunewski. Seis pontos. Seis pontos. Uma pena para Peter Knick. Agora um ponto atrás no placar, Peter Knick. Drahunewski agora. Nove pontos. Peter Knick precisa de uma flecha de 10 pontos para empatar a disputa. E tentar levar para a flecha de morte. Sete pontos. Vitória de David Drahunewski. 128 a 125. David Drahunewski vai para a disputa da medalha de ouro. Respira aliviado. David Drahunewski. que ia atrás do placar na quarta série por quatro pontos de diferença. Infelizmente para Peter Knick uma flecha de seis pontos. O colocou fora da jogada, fora da liderança. E agora Peter Knick é quem vai disputar a medalha de bronze na próxima partida. Esses dois grandes raqueiros semifinalistas aqui dos Jogos Paralímpicos se cumprimentando. Parabéns a David Drahunewski. Parabéns a David Drahunewski. Parabéns a David Drahunewski. Parabéns a David Drahunewski. Parabéns a David Drahunewski.